Deus, estamos de joelhos para vós Rogamos piedade para nós Venha nos libertar Deus, a epidemia é uma maldição Bilhões de inocentes na prisão A espera de um milagre seu Deus, sabemos sua força contra o mal Vivemos um momento irreal Com medo da infecção Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar De novo a humanidade irá ganhar A paz e a liberdade de viver Deus e Jesus Cristo Tenham piedade de nós a cada segundo de nossas vidas Seus filhos agradecem Deus, sabemos sua força contra o mal Vivemos um momento irreal Com medo da infecção Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar De novo a humanidade irá ganhar De novo a humanidade irá ganhar A paz e a liberdade de viver Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar De novo a humanidade irá ganhar De novo a humanidade irá ganhar A paz e a liberdade de viver De novo a humanidade irá ganhar De novo a humanidade irá ganhar De novo a humanidade irá ganhar